Salve galera, beleza? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estou indo viajar de novo, dessa vez a gente está indo lá para Piracicaba. Para quem acompanha o canal sabe que vai ter a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Drift. E eu estou indo para lá para fazer a transmissão ao vivo, vou ser o narrador oficial do evento. E estou muito nervoso, estou muito ansioso. Não é a primeira vez que eu faço a transmissão, para quem acompanhou eu fiz duas semanas atrás. Mas é bem diferente, é um negócio muito mais profissional, um negócio muito mais top, muito mais responsabilidade, né? Então, estou um pouquinho ansioso. Até já cortei o cabelo aqui para ficar bonitão, para aparecer ao vivo aí para vocês. Estou arrumando as malas, o negócio está complicado aqui galera, porque semana passada teve um evento, então durante a semana que ele corre para editar vídeo e tal, então a casa está uma bagunça, como vocês podem ver, está horrível. Sujeira para tudo quanto é lado, meu Deus do céu. Não consegui nem desfazer a mala direito e já estou tendo que fazer de novo. Então amanhã eu estou partindo direto para São Paulo, a gente vai viajar de dia, um pouco mais tranquilo, né? E vamos chegar lá a noitinha, vamos tentar gravar alguns videozinhos legais. E é isso aí, final de semana de muito drift, vai ser top demais. Então é isso, bora pegar a estrada aqui, a viagem é longa. Bora lá! Galera, eu estou indo levar o 370Z para fazer a manutençãozinha, a revisão, né? Troca de óleo, fluido, essas coisas todas lá na C4K. Aí o óleozinho, oferecimento da Dubstore, que a gente vai colocar no 370Z para ficar bonitão. E o 370Z também vai receber uma lavação especial, né? Vai, vai. Vai ficar bonitinho, né? Ah, vai ficar assim, decente. Decente? Não, mas ele está com muita maresia. Vocês estão vendo aí, galera, o carro fica com muita maresia aqui, complicado. Olha quem chegou. Bom dia! Galera, a gente não está aqui só para fazer a manutenção do 370Z. A gente vai finalmente levar o 350Z para a funilaria, porque daqui a pouco ele vai ser plotado. Isso mesmo! No último evento acabou já que deu mais uma batida, galera. Foi coisa feia. Isso aí foi um totózinho que eu dei no Gustavo da BMW e olha só o estrago que aconteceu. Amassou muito o carro, galera. Por dois fatores. Primeiro porque essa é uma parte bem, tipo, mole, assim, do carro, que ela não tem muita proteção, não tem nada muito rígido. E segundo porque pegou numa parte muito dura da BMW, pegou na roda. Ou seja, forte, eu saí perdendo. Olha aí, coisa feia. Ou seja, mais uma coisinha que eu vou ter que arrumar no Z. A conta na funilaria vai sair mais cara ainda. Mas é isso aí, né? Bateu tem que arrumar. Tem que ficar bonito. O estoque de pneu está renovado. Para moer mesmo. Para destroçar nos vídeos. Bora lá então! Próxima vez que vocês verem esse carro. Ele vai estar com a cara nova. Tamo indo buscar a rapaziada agora. Se liga só onde os parceiros moram, galera. Tão ruim, hein? Esperando os parceiros aqui de boa. Praiazinha ali no fundo. Chegamos! Vamos pra praia com essa cadeira? Vamos, vamos pra praia. Tão levando o protetor solar. Tão. Escovinha de dente, escovinha de dente. Tão levando? Tem até a amostra no sinaleiro, ó. Ó, aí sim. Paramos aqui pra jantar agora. Lugazinho rústico. Bifezinha parmegiana. Filé. Liga o tamanho do prato. Isso aí é uma porção só, mano. Caraca. Escolhemos o lugar certo, hein? Até hoje não inventaram um prato melhor aqui. Batata frita, arroz com feijão e bife a parmegiana. Chegamos aqui no hotel. Quartinho pequenininho, mas bem ajeitadinho. A gente vai dar uma descansada agora, tomar um banho. E amanhã tem treino. Acordamos agora, estamos prontos. Indo lá pro ICPA. Ver se a gente encontra o Igor lá pra gravar. Tentar conversar com os pilotos também. Hoje vai ser treino livre. Aí, Feito, Brandon. Olha o cara dos vídeos. Olha o cara dos vídeos. Cara bonito, hein? A diferença é que essa vez não tem classificatório. Mano, e esse sol, cara? Olha só, não tem uma nuvem no céu. E eu sou o cara esperto agora. Seu cara precavido. Já passei protetor aqui. Vem hotel já, galera. Agora eu sou o cara inteligente. Não passe mais perrengue. E bora lá. Vamos gravar muita coisa hoje. Vai ser top demais. Chegamos aqui no ICPA já. A galera tá toda aqui organizando. Barionto aqui. Com o carrinho dele. Camaro. 370. A estrutura, a estrutura. Motorhome, cara. Os caras são... Nossa, tem até piso, pessoal. Coisa linda. Galera, organizando já as coisas aqui. Vamos pra pista. Vamos ver como é que vai ser esse traçado. Já quero mostrar pra vocês certinho como é que vai ser esse negócio. Galera, essa aqui vai ser a reta de aceleração onde os carros vão largar. Vamos começar ali. Vamos acelerar até o final dessa reta. E é aí que vai começar o drift. Ou seja, os caras vão vir muito forte. Acelerando muito. E galera, se liga o curvão que vai ser isso aqui. Muito grande, galera. Muito grande. E é uma descida. Ou seja, vai descer muito rápido isso aqui. Agora o problema mesmo é subir. Porque o carro na descida vai embalado. Agora na subida, o motor ali faz toda a diferença. Os juízes já estão colocando os clip points ali. Basicamente vai ser o seguinte. Eles vão vir nesse retão. Vamos fazer essa curva aqui. Vamos fazer o retorninho aqui. Vamos voltar pelo curvão de novo. E finalizam nesse arco aqui. Eles até fizeram uma parte nova aqui, galera. Na verdade, tá desde o ano passado já essa partezinha que eles fizeram. Com um puxadinho que eles fizeram na pista. Pra conseguir fazer um traçado mais legal, assim, digamos. E bem bacana a parte concreta ali. Eles estão fazendo os últimos ajustes. Já estão aqui nos botes, olhando os carros da galera. Olha quem eu encontrei aqui já, pessoal. Meu Deus, os Cheved já estão aqui. Nossa senhora, já estão pra incomodar. Beleza, sete. Tudo certinho? Aí, vai andar? Beleza, nada. Olha de mecânico hoje. Só de mecânico? Por que que deu? O que que deu? Não, não. Quebrou. Fala aí, fala, Maraise. Quebrou. Aê, Luciano! Chegou o mestre do Chevette aqui, cara. Vé, Bruno, beleza? Tudo bom? Como é que tá? Fala aí, rapaziada. Vai destruir, né? Não, vou acelerar tudo. Vou acelerar tudo, hein? O que foi a maçã? Você cortou o cabelo, mano? Cortou o cabelo? Cortou o cabelo do carro? Ah, e isso aí é o Sartor, chefe de vermelho. Vocês conhecem, né? Esse aí já é famoso no canal. Vamos ver os outros carros aí, pessoal. Quero mostrar pra vocês aí. Tem um carro muito doido aí. Esse é um S15. Motor RB. Olha isso aqui, mano. Motor de Skyline isso aqui, né? É, motor de Skyline. Nossa, mano. Isso aqui deve ser lindo andando. O carro é top. Agora o piloto tem que fazer bonito também, né? Tem que ter braço, né? O carro ajuda, mas vai depender do piloto. É, quero ver fazer bonito, hein? Olha só, galera, que animal. O carro é todo laranja. Tá muito top. Skyline R34, BMzinha Turbão, Mark II com JZ, 240SX com 2JZ do Eric. Aqui Skyline, motorzinho de GTR. 370Z do João Barião aí. Cheio dos pneus. Aqui, muito top. Esse carro eu andei, hein? Se vocês não viram eu andando nesse carro, ó. Vai tá passando aqui, ó. 350Z. Galera, de quem vocês acham que é esse carro aqui? Ha, duvido vocês acertarem, hein? Ó, esse carro aqui já foi do Diego Iga. Mas hoje tá com outro cara. Com um cara famoso aí. Joga aí nos comentários aí de quem que é esse carro. Rapaziada, olha esse carro aqui, mano. S14. Motor de Corvette LS3. O carro é demais, galera. Câmbio sequencial. Vou mostrar por dentro aqui pra vocês. Esse equipamento, velho. Isso aqui é um negócio de Deus, mano. Carro todo lindo, bem feito. Tocs. Galera, olha quem encontrei aqui. Caralho, velho. O que tá fazendo aqui, mano? Achei que tava no Japão. Tá que pariu, velho. E aí, velho? Tudo certo? Nossa. Galera, pra quem não conhece, Igor BR Club TV. Ó, eu não vou... Salve, salve. Eu não vou lamber assim muito ele. Mas, cara, esse cara foi inspiração dos vídeos, mano. Nossa, rapaz. É sim, mano. Eu vinha ter os vídeos há muito tempo. Eu comecei agora, mano. Ó, satisfação. Feliz demais estar aí no Brasil. Sério mesmo, velho. Curtiu? Porra, velho. Dez anos sem voltar, né, Leo? É. Não, a gente vai gravar vídeo aí também. Vai ter vídeo lá no meu canal também. Com esse viado aqui. Você liga, rapaziada? Então, acessa lá. Já andou com o carro no volante do lado esquerdo? Andei na rua só, mano. Na rua? Na rua. Já fiquei com o cagaço do c... Eu já... Não, palavrão. Seu canal, você tira, né? Eu tira, sim. Dá nada. O que você tá curtindo aí os carros aqui? Top? Não, da hora. Eu vou tão pegada, né? Tô tão pegada, né? Tem os carros que não tem no Japão aqui. Tem, tem. Chevetinho não tem no Japão? Não tem, né? Não tem, né? Não tem. Vai andar de chevet, né? Ah, a galera tá pedindo aí. Eu já tô na expectativa aqui, velho. Olha, eles não me deixaram andar, velho. Se eles te deixarem andar, eu vou ficar muito puto. Na rua, velho. Vem lá do Japão. Tem que deixar, né? Como assim? Vai deixar ele andar? Se não deixar eu andar... Tem que deixar, né, porra? Eles falaram que quebra. Mas, cara... Mas, vamos ver. Vamos ver, pessoal. Vamos ver se eles vão deixar... Se eles deixarem, eu vou ficar brabo mesmo, cara. Tinha que botar a hashtag, deixa o Bruno andar. Não deu o suficiente. Não deu o suficiente. Mentiroso. Porra. Daqui a pouco vai começar o briefing aqui. Os pilotos já estão todos organizados aí. Vamos ver o que que eles vão passar pra galera aí sobre pista, sobre julgamento. Retraímos um pouco a última curva, pra que ela não passe por cima do VHP, lá da saída. Tá? Vamos sair. Tá vendo? Esse será o colegiado de juízes. Nosso autonomismo local, vocês já conhecem como funciona. Galera, eu tava aqui no box aqui do João Barion, da Monster, e olha que legal que vai ter aqui, ó. As mesinhas aqui da Monster, e tá toda a estrutura. Só sei de uma coisa, galera. Eu vou levar uma mesa dessa pra casa. Ah, vou botar na caçamba da caminhonete, eu vou levar, mano. Imagina que louca essa mesinha lá no apartamento, lá na varanda, hein? Ah, ia ficar demais, mano. Vocês podem dizer que é arroba aí, mas eu vou pegar em prestado. Rapaz, estamos aqui na pista, então. Galera, tô em peso aí. Igor, Tiaguinho, Romano, que vai voltar pro Drift, mano. Os caras tão... Ô, não me enche o saco lá no Instagram, pessoal. Meu Deus do céu. O Tiaguinho vai voltar? Vai voltar, né? Vai voltar. Vai voltar. Isso aí, vamos gravar muito vídeo juntos. Dilatado. Dilatado. Que mentiroso, mano. É mentira, gente. Galera, os juízes tão botando uns clip points aí na pista agora. Pra quem acompanha o Drift aí fora do Brasil, sabe que nos Estados Unidos tem o Fórmula Drift, que é uma das principais categorias do mundo até. E eles trouxeram o juiz dos Estados Unidos lá da Fórmula Drift, o Ryan. No Rio de Janeiro ele já participou aqui. Esse ano ele vai participar, eu acho que de todas as etapas, ou pelo menos pretende participar de todas as etapas. É muito legal, muito importante pra trazer o estilo de julgamento, o estilo de pilotagem aí pro Brasil. O negócio tá ficando profissional, muito legal ver mesmo a evolução. do esporte aqui na nossa região. Então é isso, galera. Vai finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um delizinho aí de como vai ser essa competição aqui em Piracicaba. Estou vendo que vai ser demais. Muita brincadeira, muita diversão aí com a galera. Já fazia alguns desafios aí também, eu e o Igor. Então fica ligado aí no canal. Logo, logo vai ter muito conteúdo top. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixa o joinha. Muito importante. Se vocês não são inscritos, se inscreve aí no canal pra ficar ligado em tudo, mano. Então é isso aí, eu vou indo nessa. Valeu!